Oi, eu tô aqui de novo em outro vídeo, e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic Kingdom in Arena, exatamente o nosso episódio de número 36 aqui dessa série, a série tá indo muito bem, tá muito legal, e eu gostaria obviamente de agradecer a todos que estão acompanhando aí, inclusive se você já acompanha o canal, já acompanha a série e curte nossos vídeos, já deixa o like aí pra ajudar a série a continuar, beleza? Quando a gente faz vários vídeos em série assim, eu acabo precisando dos likes pra saber se a galera continua curtindo a periodicidade e a qualidade dos vídeos, beleza? Então vamos lá, seguinte, eu combinei com vocês que nós iremos tentar fazer um draft de M19, certo? E é isso que nós vamos tentar fazer no vídeo de hoje. No episódio passado, eu joguei um pouquinho do Brewers Delight, que eu vou até inclusive mudar aqui a linguagem, o idioma, né? Passar pro português. E teve até um comentário dizendo que, ah André, pô, a gente entendeu sua crítica, mas você acabou reclamando demais do deleite do criador. Então, é que quando eu faço esses vídeos, eu tento não expressar só a minha opinião como jogador e sim como produtor de conteúdo também, eu sinto que eu tenho uma importância em relação a isso. Então, quando eu vejo um problema no jogo, eu sinto necessidade de falar e de bater na tecla, porque eu quero que esse problema seja resolvido, certo? Então, eu realmente acho que esse formato aqui tem um defeito muito grande. Eles falam pra você trazer o seu deck groselha, fora do meta, for fun e tal, mas eles não tem filtro nenhum. Então, no nosso caso, a gente trouxe um deck groselha, um deck completamente fora do meta e não competitivo, e a gente só bateu de frente contra decks tier 1 e decks competitivos, que é uma falha do jogo, porque deveria ter alguma espécie de filtro, né? Alguma combinação de cartas que não é possível, ou... Eu não sei exatamente como é que eles fariam isso, mas... Enfim, eles podem te dar cartas pra montar decks em torno de... Não sei. Isso aqui tem um problema, a ideia é muito legal, achei incrível, mas tem que ter uma forma de controlar o fato de que... Você simplesmente pode levar o seu Stomp, o seu Red Dead Queen, o seu W Control aí, e destruir todo mundo que tá tentando jogar com decks divertidos. Então, eu bato sim nessa tecla e vou continuar batendo, porque esse é um formato legal demais pra ficar quebrado. Acho que a gente tem que resolver isso aqui, certo? Então, fica aí minha crítica ao pessoal do Magic Arena, temos que resolver esse problema. Agora, draft rápido, M19, podemos pagar agora em gold também, então vou tentar formar um gold aí, vou parar de comprar um pouco de packs, pra gente poder jogar alguns drafts, ok? Mesma coisa de sempre, se por acaso demorar muito, a gente divide em dois episódios, tá? Apesar de que eu vou tentar fazer tudo num episódio só, ok? Vamos lá. Vamos pagar 5 mil de gold aqui. Nós temos a Isolate, que não é uma boa carta no draft, certo? Até no construído não tem tido muito resultado, não. Essa é uma carta interessante, né? 6 manas, 4, 4 voar, quando entra a gente usa evidência 2, ela tem evasão, ela organiza o topo do deck, essa forma aqui. Essa carta é uma boa forma de corrigir a curva de mana e de ramp também. Não gosto muito dessa carta. Isso aqui é uma boa carta pra fechar a curva, né? Isso aqui também. Essa é uma ótima criatura. Antecipe de uma carta, ok. Bem legal, por enquanto nenhuma carta é completamente não jogável. Eletrificar, provavelmente, é a melhor carta do pack. Eu sempre fico entre Eletrificar, nessa situação aqui, entre Eletrificar e Escolástico do Horizonte. Eu não sei se eu prefiro pegar Removal ou se eu pego essa criatura de custo 6, 4, 4 voar. Eu não sei qual delas é melhor. Eu acho que por custar 6 manas, talvez o Eletrificar seja uma carta que funciona melhor do que esse Escolástico aqui. Então eu vou acabar pegando Eletrificar. 4 de dano mata muita coisa nesse formato. Eu não gosto dessa criatura. Devolvo card de alto e cemitério pra mão. Pode ser interessante pra voltar uma Removal aí, né? Isso aqui ataca a criatura e ganha voar. Muito bom. Mais 2, mais 1. Legal. Isso aqui também é interessante. Machado de lava nem tanto. 5 manas, 4 drogas, entre e compra uma carta. Eu acho que aqui eu vou acabar pegando esse Pegasus aqui. Ele é uma carta bem interessante. Eu não sei se a gente acabar tendo que montar um RW de novo. Montamos o RW de novo. Todas as que vocês se tornaram de uma mágica habilidade, anulha menos que pague um, tá? Não é uma mágica interessante. Dragonete é mais ou menos. Mais 2, mais 2 pra criatura encantada. Mais 3, mais 0 iniciativa. É um bom combat trick. Aranha gigante também é bem legal aqui. Aranha gigante é bem legal. Apesar de que a última vez a gente montou um... Acho que foi um... Não sei se foi um RW. Foi um RW. Foi um RW. Mais 3, mais 0 iniciativa. 5 manas, 4, 4. Toda vez que você ganha pontos de vida, cada oponente perde um ponto de vida. Eu acho que eu vou continuar aí com a ideia de pegar a melhor carta de cada pack. Nesse caso aqui, talvez seja aranha gigante. Essa aqui é uma boa combat trick. 5 manas, 4, 4. É ok, mas não é sempre que a gente vai ganhar ponto de vida e a gente não tem nada que combine com isso. O Pegasus pode... Pode acabar ajudando. Eu não sei o que eu devo pegar. Isso aqui é bem mais ou menos. Talvez aranha gigante seja a melhor criatura aqui nesse caso. Acho que talvez melhor que isso. Então vamos pegar aranha gigante. 7 pontos de dano. A criatura alvo. Ok, mata qualquer coisa, mas 6 manas talvez seja muito. Como eu disse pra vocês no episódio anterior, aquela foi a primeira vez que eu joguei um draft de M19. E essa aqui é literalmente a segunda. Eu tenho um pouquinho mais de conhecimento do que eu tinha antes, mas nada demais também, certo? Então as dicas de vocês são sempre ótimas aí pra gente melhorar a nossa qualidade de jogo e de draft também. Isso aqui é uma boa carta pra rampar. Hum, por enquanto nada demais também. Isso aqui é legal. Rejuvenescedor, élfico. A gente pode pegar um terreno, né? Dar um ramp aí também, um mana fix. Eu não sei se tem alguma coisa melhor aqui. Talvez esse druido do capote seja um pouco melhor. Isso aqui eu acho muito pesado. Vamos pegar esse druido do capote. Aqui nós temos o ogro briguento. Ok. Não. Titanic growth é interessante. Machado de lava. Acho que eu vou pegar esse piromante via chino. E depois vou tentar fixar a base de mana com essas outras cartas. Temos outro piromante aqui. Não morre a gente ganha dois pontos de vida. Isso aqui eu acho muito pesado. Vamos tentar montar um GR agro aqui. 3, menos 2, 2, toque mortífero. Não é nada mal. Isso aqui eu acho bem mais ou menos. Isso aqui eu acho muito pesado. Beleza. 4, menos 3, 3, ímpeto. Isso eu acho muito ruim. Pegar o 4, menos 3, 3, ímpeto mesmo. Criatoga mesmo, mais um e atropelar. Devolve a vinheta do cemitério para a mão. Ok. É uma carta mais ou menos. Por enquanto a gente está bem focado no vermelho e no verde, né? Não sei se tem alguma coisa que a gente pode pegar aqui. Talvez isso aqui para sideboard, mas acho que não. Por enquanto a gente nem está jogando essa carta. Vamos tentar esse encantamento aqui. Isso eu acho mais ou menos. Mais 2, mais 1. Devolve o card de alto do cemitério para a sua mão. Não sei o que eu pego aqui, sinceramente. Eu vou pegar isso aqui. Mais 3, mais 0 e a iniciativa. Esse é um bom card. Agora nós temos o desfiladeiro da mata também, que é ótimo para melhorar a nossa base de mana. Eu acho que isso aqui não é tão importante assim, na verdade. Eu vou pegar o terreno. Aqui a gente pode usar isso aqui para esplechar azul, caso a gente queira. Vou botar isso aqui para cá. E botar também os terrenos para cá, né? Pântano. Temos o Miniciência, que é uma péssima carta no seu lado. Pelo menos na minha opinião. Duas manas. Toda vez que ela causa anti-combate jogador, pode comprar um card. É um equipamento interessante. Vamos ver se nós temos algo melhor aqui. Isso aqui é legal. Outra aranha. Isso aqui é uma remoção interessante. A gente pode usar isso aqui para esplechar preto. Eu não sei se eu pego isso aqui. Eu acredito que não. A gente vai ter que baixar uma criatura no turno 2, por exemplo. A gente só vai poder equipar no turno 4. Então, acho que é muito lento para o nosso deck. Eu fico entre o Dragão, Electroling. E a Aranha Gigante. Eu acho que eu vou pegar o Dragão. Uma carta aqui no Leite Game é bem interessante também. Ok. Isso aqui é bom para matar encantamentos e artefatos. Tem vários nessa coleção aí. Essa é uma boa carta também. Por enquanto, eu não estou jogando esse Pegasus aqui. 4-4-3 é ok. Não pode ser bloqueado por mais de uma criatura. Essa carta também é bem forte. Não vou pegar esse Riacho aqui. Bom, estou dividido agora. Essa aqui é uma boa opção. Dá para esplechar isso aqui também. Acho que eu vou pegar esse Javali. 4-4-3. Atropelar. Ou... Esse aqui. Eu vou pegar isso aqui. Outra aranha. O branco parece bem aberto, né? Mas agora acho que talvez seja tarde demais para a gente partir para o branco. Ó, esse aqui apareceu de novo. Outra aranha. Mais 2 mais 0. Eu não acho isso aqui tão forte, pessoal. No vídeo anterior algumas pessoas falaram. Ah, poderia ter pego isso. Eu não acho uma carta tão forte. Eu não sou muito fã de equipamentos, para ser sincero. Eu acho que eles são mais interessantes que encantamentos. Pelo menos o selado na grande maioria das vezes. Mas não sou muito fã, não. Bom, o branco com certeza está bem aberto. Mas eu acho que já não está mais no tempo de nós... Isso aqui é interessante, hein? Causa dano igual ao seu poder arquitetrófico, você não controla. Acho que isso aqui é melhor que o terceiro piromante. Tom bar. Ó, mais 3 mais 0 é a iniciativa. Acho que o RW está bem aberto aqui, né? Nós temos aqui 4 menos 3, 3. Ou 3 menos 4, 2. Eu não tenho muita coisa de custo 3, né? Em compensação de custo 4, eu tenho várias. Vou pegar isso aqui, então. Fundir. Agora a gente vai ter que pegar esse terreno. Não tem nem o que pensar. Não vou pegar mágica de crescimento. Troca dele. Ok. Posso pegar isso aqui para rampar, mas eu joguei com essa carta na última vez e não gostei muito. Quando morre eu ganho 2 pontos de vida. Eu posso pegar isso aqui como forma de tentar flechar para o preto depois. Isso aqui para flechar para o verde. Eu não gosto dessa carta de jeito nenhum. Na tacada política. Ok. A gente pode flechar aí para várias cores, né? Isso aqui a gente pode jogar. Nada de mais aqui. Vamos ver aqui. 3 manas. Causa 4 danos na criatura. Toda vez que um dragão entra no campo de batalha. Sobre o seu controle você pode pagar 1. Se fizer isso, devolva ele de cemitério para a mão. Quantos dragões nós temos? Eu acho que nós só temos esse aqui. Certo? Ótimo. Bom, vamos ver se nós temos alguma outra carta interessante nesse pack. Bom, a gente pode esprechar o preto pelo pomar, né? Pomar deixa a gente esprechar o preto. Então, o prank homicídio é 2 manas específicas, né? Então, nesse caso, não sei se é tão interessante. Isso aqui me parece ótimo. 4 danos na criatura. A gente ainda pode voltar ela depois. É um eletrificar melhor. Isso aqui é uma boa bomba. Mas eu vou pegar isso aqui mesmo. Vamos ver o que nós temos aqui. 3 manas 3, 3. 2 manas 2, 2 vigilância. Defensor alcance. É, esse pack aqui também está bem fraco. Nós não temos nenhum free splash, né? Esse é o problema. A gente pode esprechar aí para o azul. A gente pode esprechar para o azul, na verdade, né? O azul é meio que um free splash, porque a gente pode usar isso aqui e isso aqui. Mas também não tem nada no azul que me interesse tanto. Isso aqui talvez 3 manas 3, 3 seja melhor. Seja a melhor opção nesse momento. Agora a gente tem o splash para o preto de graça também. E não tem nada para a gente... Olha, isso aqui é outro dragão, né? Acho que é ele que a gente vai pegar. Outro terreno. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Destrói os terrenos aqui nessa torre sem vó. Não podem bloquear nesse turno. Bom, vamos pegar o outro terreno. Nossa base de mana está bem legal aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Criatura que você controlou, ela não pode ser bloqueada nesse turno para criaturas com poder igual ao inferior a 2. Provavelmente aqui ele vai ser meu pique mesmo. Não vou pegar outro terreno para o azul. Nós não temos nenhuma carta azul que eu faço questão de utilizar. Vou pegar isso aqui mesmo. Ô meu Deus, outro terreno. Como assim? Quando você continuar sua próxima mágica setenta no feitiço, copia e você pode escolher novos alvos. Nós não temos muitos alvos para ela, não. Então, Act of Trudion é interessante, mas nossa base de mana será impecável. Eu acho que isso é muito bom. Vou pegar esse drop 4 aqui. Antes a gente pegou isso aqui, né? Eu não sei qual dessas duas é melhor. Nenhuma delas é um dragão. Eu acho que vamos pegar o que tem ímpeto mesmo. Vamos tentar ser um deck bem agressivo. Mas 3 mais 3. Cara, se a gente conseguir utilizar isso aqui vai ser bem interessante. Bom, isso aqui pode ser no sideboard, né? Alcance. Não pretendo usar nenhuma delas. Vou botar isso aqui para cá. Terreno preto. Deixa eu ver. Mais 2 mais 0. Quando morre devolve para o campo de batalha sob o controle do seu dono. É um bom combat trick. A questão é que eu só tenho um splash para ela, né? Não acho que vale a pena splashar. Vou pegar o pântano aqui. No caso, o terreno preto e vermelho. Isso aqui é interessante. Capaz da gente jogar. Outro. Nossa, a gente pegou muito terreno, mano. Tá louco. Tá louco. Vou fazer isso aqui para cá. Bom, acho que o nosso deck ficou bem mais ou menos. Nós não temos nenhuma bomba, mas ele é um deck bem agressivo. Ele está com 40 cartas aqui. Vou botar... A gente pegou 3... Não, espera aí. Nós não temos 4 cópias disso, né? Nós temos 4 cópias disso. Sério? Espera aí. Onde é que eu vejo isso? Não é possível que nós tenhamos 4 cópias disso. Mano do céu. É sério? Caraca. Eu sabia que a gente tinha pego várias. Mas eu não sabia que eram 4 cópias. Bom, vamos lá. Quantos terrenos nós estamos utilizando? 17. Me parece um bom número. 2 estragão. 2 aranhas. É um javali. 3 minotauros. 1 eletrificar. Isso aqui devolve o card de cemitério para a mão. Eu não sei se isso aqui é tão bom, cara. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Mais 3. Mais 3. Interessante. Cuspir chamas. Mano. Mais um atropelar. É isso aí, velho. É isso aí. Quantas criaturas a gente tem? 15 criaturas. Nosso deck ficou 8 ou 80, né? Não sei se ele ficou muito interessante, não. Não tem nada que eu queira esplechar de fato. Vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Gru. Espera aí. Gru não é assim, né, André? Gru. 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 Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma partidinha com o nosso Gru. E é isso aí, irmão. Gostei do deck. A princípio ele é um deck interessante. Eu acreditei aí nas sugestões automáticas de Mano, né? Estamos contra o Van Rik. Está com o avatar aí do Deseret. Eu mudei meu avatar do Adjani para Joya. O Jaya, né? Jaya é melhor. Bom, nossa mão aqui não está tão interessante. Não temos nenhuma criatura de custo 2. Nosso deck tem que ser agressivo. Então talvez seja uma boa ideia moligar. Bom, nós temos várias cartas para comprar, na verdade. A gente está no play. Se nós encontrarmos um drop 2, a gente vai estar em uma ótima posição porque a gente vai poder fazer esse turno 3 já. E a gente tem uma base de mana muito boa, cara. Muito feliz com a nossa base de mana. 4 ternas. Isso aqui é muito legal. Vamos ver se o cara... Nossa, o cara já tem um drop 1. Bom, não é o nosso drop 2, mas é um drop 3 interessante. O problema desses encantamentos... Eu não acho eles tão fortes porque... Se o oponente mata, a nossa criatura em resposta é uma 2 por 1, né? Então esse é o problema. Bom, encontramos aí uma criatura de custo 2 no turno atrasado. Então eu vou acabar fazendo isso aqui mesmo. E aí no próximo turno, vejamos o que a gente faz. Se eu encontrar outro drop 2, eu posso fazer outro drop 2. Ou caso, esse tap aí... Olha só. Não pode ser plantado por criaturas vermelhas. Quando eu entro em campo, eu posso se tornar algo de uma mágica. Bom, bora lá então. Então eu vou... Equipar isso aí, encantar isso aqui e bater 6, mano. Se ele tiver a resposta para isso, sorte dele. Beleza, o cara foi 17. Próximo turno nós teremos 5 manas. Vou poder fazer isso aqui. Espero que ele não volte ela para a mão nem nada. Olha só, mais 2, mais 2, ok. Bom, agora vai ser um bom alvo para o nosso eletrificar, né? Porque daí sim vai ser uma 2 por 1. Eu posso fazer a aranha gigante, ela não morre para isso. Talvez seja até melhor, na verdade. Vamos começar aqui batendo. Dano. Acho que eu vou fazer a aranha gigante. Consegue bloquear aqui tranquilamente. E se ele, por acaso, quiser gastar outra mágica nisso aqui, depois eu mato. O importante é a gente continuar batendo 6 aí. Ok, resolveu passar o turno para a gente. Ótimo. Bom, agora eu acho que eu vou... Se ele bloquear com as duas, a minha não morre. Se ele usar alguma coisa, eu mato em resposta. Então acho que eu vou bater. Só com a nossa 6, 6 no caso. Se ele quiser dar um double block, nós não perdemos nossa criatura. E a gente ainda mata 3, 4 dele. Se ele quiser crescer, eu vou lá e mato em resposta. Ok? Vou causar o dano aqui primeiro. Agora ele usa mais 1, mais 0 e indestrutível. Eu vou fazer o seguinte. Vamos causar 4 pontos de dano aqui. Ela morre em resposta. Aí a criatura dele ganha mais 1, mais 0, mas ela não mata a nossa criatura. Bom, tá tranquilo por mim. Vamos causar 2 de dano nele. Vai a 9. Criei 3, 1. Eu precisava daquela que causa 4 de dano. Seria boa. Ou aquela que causa dano na... Deixa eu ver. Eu posso usar isso já? Já trouxe o controle. Não pode ser bloqueado antes de turno. Porque já trouxe um poder igual ou inferior a 2. Isso é ótimo. Aqui. Bato aqui. Ele vai ter que bloquear com a criatura dele. Se eu bato aqui, ele só bloqueia aqui e não acontece nada. Agora 3. Beleza. Não sei se tem muito que ele pode fazer aqui, não. Eu não bati com as outras porque... Olha só. Ok. Devolveu pra minha mão. Agora ficou um pouco chato. 3, 4, 5, 6, 7. Mais um turno eu ganho por causa disso aqui, né? Criatura a oficina control não pode ser bloqueada por criaturas com poder igual ou inferior a 2. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu posso deixar isso aqui imbloqueável. Eu posso deixar ela mesma imbloqueável, na verdade. E bater com essa... Bater só com ela. Ele vai ter que trocar aqui. Vai ter que trocar aqui, né? Vai ter que trocar. Não sei se isso é bom pra mim ou não. Agora a gente só faz isso. Se nós encontrarmos o terreno no próximo turno, a gente ganha. E mesmo assim, a board tá letal assim. Então ele vai ter que fazer alguma coisa. Infelizmente, o cara não encontrou o quarto terreno, pelo jeito, né? Ok. Evidência 2. Isso aí não resolve. Bom, teoricamente... Nossa. 2 pro fundo. Eu preciso encontrar o terreno aqui. Vamos lá. Terreno. Terreno. Bom, fechou então. Fechou. Ganhamos então. Eu não sei se aqui é melhor de 3. Ou se é uma partida única. Pelo jeito, não. Pelo jeito, são partidas únicas. Então, ganhamos a primeira. Ok. Ótimo. Resgatar prêmio. Vamos para a nossa primeira vitória aqui. 100 gemas e um booster. Legal. Um booster tá bom, né? Pensa assim. A gente abriu 3 boosters no draft, né? Sendo que nós escolhemos as cartas. Se nós ganhamos mais um booster aqui, já são 4 boosters. A gente pagou 5 mil de gold. Então, é 1 mil gold cada booster. Por enquanto, a gente tá um booster atrás, digamos assim. Tá dando pra eu ver esse barulho? Todo dia aqui de manhã, passa o caminhão do gás. Acho que todo lugar tem caminhão do gás, né, mano? Não tem jeito. Bom, nosso oponente joga primeiro. Nós não temos a terceira land. Eu vou manter essa mão. Nós temos 15 lentes pra comprar ainda. Vou manter. Se nós encontrarmos criaturas aí, tá legal. Vamos lá. Eu espero encontrar a land, né, mano? Se não, nós vamos passar pelo que o nosso oponente passou no jogo anterior. Que foi zikar. Encontramos a land. Tá legal. Só vou poder fazer criaturas no turno 3, mas não faz mal. Uma criatura interessante. Igual a dele, inclusive. Ok. Ok. Encontramos um número legal de terrenos. Posso fazer isso. Ou isso aqui. Fazer isso aqui. Meu medo é que como o cara tá jogando com o deck preto, então ele pode... Nossa, três cores. Não pode ser bloqueado por mais de uma criatura. Ok. O deck dele é bem agressivo também. Encontramos um número ótimo de terrenos aqui. Tô bem satisfeito. Bom, tem mais um, mais um e atropelar. Eu não sei o que vale mais a pena fazer aqui. Isso aqui tem toque mortífero, então... Estamos numa situação meio ruim aqui. Eu posso só fazer a aranha gigante mesmo e passar o turno. Acho que é isso. Porque daí no próximo turno, se ele resolve bater... Eu só bloqueio aqui mesmo. E eu tô tranquilo. Eu posso parar aqui e parar aqui. Apesar de que eu tomaria dois, eu acho. Não sei. Ok. Entrou no campo, comprou uma carta. O cara curvou muito bem turno 3, turno 4, turno 5. A gente fez turno 3, turno 4. Mas eu não sei se a gente vai fazer agora alguma coisa de custo 5. Não sei. Talvez fazer isso aqui seja interessante. Porque eu posso fazer isso e talvez encantar com isso aqui no próximo turno. Pode ser uma boa. Eu acho que é a melhor opção que nós temos no momento. Uma vez que o jogo tá bem travado, né? Se nós conseguirmos encantar isso aqui, começar a bater 6, voar todo turno, a gente tá muito bem. Ele não encontrou a segunda mana preta ainda, então talvez ele não tenha homicídio, né? Talvez o daqui do cara seja o G mesmo com o splash pro preto. É o que parece mais. Splash pro Pedro. Olha só. Ok. Bom, vou fazer um bloco aqui. E vou tomar 6. Eu tô achando que eu vou tomar uma combat trick se eu fizer muito mais que isso. E como isso aqui tem toque mortífero, eu vou deixar assim. Ok, não tomei nenhuma combat trick. Talvez se eu tivesse feito outro tipo de bloco eu tomaria. Eu adoraria poder parar aqui, né? Mas, olha aí, 6 mais 6, ok. Vamos lá. O que nós podemos fazer aqui? Posso dar umas 3 mais 3 pra minha criatura 3, 3. Ela fica uma 6, 6. Voar. Parece bem interessante. Mais um, mais um e atropelar. Eu acho que eu vou fazer minha linde virada mesmo. Eu posso... O que que eu quero fazer? Eu acho que eu... Eu acho que eu vou só passar o turno mesmo. Mesmo se ele bater o bloco e doer iniciativa. E aí bloco aqui também. A gente é um deck agressivo. Só que eu acho que a gente tem que jogar um pouco mais pra trás agora. Esperar que ele não tenha combat trick, né? Porque ele curvou muito bem. Vai ficar muito difícil de sair do que ele fez. Vamos fazer aqui. E aqui. Apesar de que eu acho que eu posso tomar 2, né? É, vamos tomar 2 aqui. Vamos só bloquear assim. Aí antes do não eu vou tentar crescer minha criatura pra ele perder o 6, 6. Ok, funcionou. Tomamos 2. Agora estamos um pouco à frente aqui. Só que ele tem 4 cartas na mão. Então se ele faz outra bomba as coisas ficam realmente complicadas pra gente. Ok, quando morre ganha 2 pontos de vida. Não é um grande problema no momento. Isso aí também não. Vou fazer o terreno. Mais um, mais um e atropelar. Eu posso começar a tentar agredir pelo alto, né? Se eu der mais um, mais um, ela bate 7. Ele vai a 13. Aí no próximo turno eu vou tentar fazer alguns blocks aí pra parar um pouco a velocidade dele. Então vamos lá. Posso deixar isso aqui uma 3, 5. Talvez fosse a jogada certa, não tenho certeza. Não vou bater com isso. Talvez deixar isso aqui uma 3, 5 fosse mais interessante, pra ser sincero. Mas assim a gente já leva ele a 11 pontos de vida. E dependendo do que a gente encontrar no próximo turno a gente consegue ganhar. Estamos muito frágeis aqui, muito... A gente vai apanhar muito se ele fizer um homicídio ou sei lá. Parece que é isso que ele vai fazer. Destrua a criatura e ganha 3 de vida. Isso é muito ruim. Eu posso voltar do cemitério pra mão, né? Bom, vamos ver o combate que ele vai fazer. Vai bater com tudo, talvez? Talvez bater só com a 4, 2? Olha. Bom. Bloquear aqui, né? Vamos trocar. Isso tem toque mortífero. E vamos bloquear aqui também. Tomar 4. Tentar comer duas criaturas dele aí. Ok. Por mim tá de boas. Eu vou usar a habilidade disso aqui rapidamente pra... Devolver do cemitério pra minha mão. Encontramos outro terreno. 3, 6, 7. Bom. Eu vou só fazer isso aqui aqui mesmo. Ele ganhou muito. Muito ponto de vida, né? Ganhou 5. Passar o turno. Não vou mostrar esse terreno. Vamos blefar alguma coisa aí. Esperar que ele não tenha encontrado outra remoção. É sacanagem quando o cara tá com deck de 3 cores e vem tudo bonitinho assim, né? Devolvo até 2 cards de criatura do cemitério pra mão. Nossa. Isso vai ganhar o jogo pra ele. Com certeza. Ele vai poder fazer o primeiro dele já. Muito ruim, muito ruim. Bom, vou ter que tomar 2 aqui. Ai. Tá começando a ficar difícil. Porque agora ele baixa 6, 6. E a gente não vai ter como voltar pra esse jogo, eu acho. Talvez se eu encontrar aquela mágica de custo 3 que causa 4 de dano. E depois encontrar um dragão pra voltar ela. Aí talvez aconteça, sabe? Tomar mais 2. Próximo turno acho que a gente tá morto. Bom. Deixa eu pensar um pouquinho. Não acho que tenha como a gente voltar disso. Posso tentar causar 4 pontos de dano aqui. Bloquear aqui. Tomar 4. Posso causar 4 pontos de dano aqui. Bloquear aqui. É, fechou, infelizmente. Eu só vou conjurar isso aqui porque eu não sei se a nossa missão diária de hoje envolve cartas vermelhas, né? Então, enfim. Não sei se eu conduzi esse jogo errado. Talvez eu pudesse ter colocado aquele encantamento na aranha antes, né? Mas, enfim. O cara encontrou o segundo terreno preto a tempo e conseguiu destruir a nossa criatura. Esse é o ponto negativo dos encantamentos, né? É, mágicas brancas ou azuis, na verdade. O nosso deck não é nem branco nem azul. Então, eu vou mudar isso aqui. Tentar resetar isso aqui pra mágicas vermelhas ou verdes. Aí, verdes ou azuis. Ótimo. 750 ainda. Perfeito. Então, vamos continuar aqui com o nosso draft. Uma vitória e uma derrota por enquanto. Esse é o ponto negativo dos encantamentos. Não é o que eu falei pra vocês. Às vezes, quando o oponente mata, é duas por uma, né? Aí fica muito complicado. Apesar de que o deck do cara ficou... Ele funcionou muito bem. Ele curvou legal. E aquela mágica que volta a criaturas do cemitério pra mão, ela não parece tão forte, mas ela é muito interessante, cara. Quando você perde um pouco o gás, que foi o que aconteceu com ele, você consegue curvar legal depois. Bom, então, manter. Eu espero encontrar mais terrenos aqui, porque esses terrenos virados não vão chegar muito longe, não. Nossa mão tá leve. Eu só preciso encontrar mais uns terrenos aí. Mais dois terrenos tá legal pra gente poder desenvolver essa mão. E, de preferência, desvirados, né? Pra eu poder fazer isso aqui no turno dois. Ok, passou o turno. Tá aí, terreno desvirado. Eu não sei se eu faço isso no turno dois ou isso aqui no turno três. Então, acho que eu vou fazer o terreno virado primeiro. Vamos ver contra o que estamos jogando. BG. Certo, ó. Um barra três. Talvez fazer isso aqui seja melhor do que fazer isso aqui. Isso morre igual, então... Vou fazer isso aqui. Espero encontrar um terreno pra no próximo turno poder fazer isso. Vamos ver se ele vai ter algum drop quatro muito pesado aí. Algo muito preocupante pra gente. A gente tem uma cópia dessa carta, eu acho, no nosso deck. Ela seria uma ótima carta pra gente jogar no turno dois, né? Ia dar um ramp bacana pro deck. Principalmente porque nós temos aquele dragão que com oito manas... Entra, causando três danos. Ok, isso aqui não me interessa, não me importa muito. Eu acho uma carta bem mais ou menos. Veio o terceiro disso aqui. Meu Deus do céu. Bom, eu vou pro combate. O BG vai fazer. Vai usar um combat trick, talvez. Dano. Ok. Fazer a quatro dois. Eu sei que isso aqui para legal a quatro dois, né? Um mana pra parar um drop três e tal, mas... Acho importante a gente tomar uma postura agressiva porque o cara vai rampar muito e provavelmente o late game dele é bem forte. Vamos ver o que ele faz aí. Ele pode fazer aquele demônio que sacrifica a criatura, seis seis voar. Se ele fizer isso, meio que acabou o jogo. Eu acho que é isso, né? Quatro, mana seis, seis voar. Voar, atropelar, não sei. Mas como custo adicional, você precisa sacrificar uma criatura. Então ele pode sacrificar o dois dois aí se ele quiser. Ou até mesmo um três, né? Olha só. Mais dois, mais zero. Quando morre, compra uma carta. Beleza. Vamos ver se ele parte pro combate. Partiu. Vamos tomar quatro de dano. Nós somos agressores aqui, não é mesmo? E eu não quero dar card do vantagem pra ele. Encontramos terreno, muito bom. Temos aqui cinco manas. Com cinco manas eu posso fazer... Nada muito além disso mesmo. Vamos fazer isso aqui e bater com tudo. Bom, o nosso deck de fato tá agressivo. Olha só. Ok. Foi a onze de vida. Ele jogou uma criatura pra matar meu quatro dois. Foi um drop três por um drop três. Sinceramente, talvez eu teria parado isso. Olha isso. Sacrifique ao menos que você pague um. Adicione mana de qualquer cor. Legal. Temos aqui cinco manas ainda. Eu acho que eu vou partir pro combate. E vou talvez usar um combat trick pra salvar uma criatura minha. Vamos ver como ele vai bloquear. Vamos ver como ele vai bloquear. Outro... Nossa, ok. Vamos ver como é que ele vai bloquear. Eu acho que ele vai parar as criaturas aqui, 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 aqui. Ok. Eu vou tentar salvar minha três três aqui. Deixa ele comprar a carta aí, não faz mal. Dá um draw. Tudo bem. Eu posso tentar otimizar bem minha mana e pegar uma criatura de volta. Eu acho que não há necessidade. Eu vou só fazer essa aqui mesmo. O problema disso é que ele para na um três, né? Eu posso voltar a combat trick também. Ela é interessante pra dar mais três, mais zero, né? Mais três, mais zero é a iniciativa. Legal. Poderia voltar ela. Ok. Isso é uma carta bem forte. O deck do cara cria bastante valor. Nossa, esse é muito bom, cara. Mano do céu. E eu só estou encontrando terreno. Eu posso voltar esse três, três aqui, que eu acho que talvez seja a melhor opção. Eu vou bater com a três, três aqui. E depois vou voltar minha três, três e fazer ela. Talvez ele pare na um barrão. Por mim, tranquilo, se ele fizer isso. Espero que ele não tenha. Isso aqui custa três, né? Tá. Espero que ele não tenha nenhuma combat trick muito forte. Vai só parar. Beleza. Tá ok. Ah, mano. O que você tem, velho? O que você tem? Para de ter as respostas, velho. Vai crescer esse bicho. Mais dois, mais zero. Quando ela morre, devolvo o alcão de batalha virado sob controle do seu dono. Nossa senhora. Ok. Aí. Isso é meio chato. Devolvo o card de alce-cemitério para a sua mão. Voltar isso aqui. É, agora está bem ruim para a gente. Eu não vou voltar o 4-2 porque ele consegue matar aqui. O cara conseguiu ter todas as respostas. Ele pode... Nossa senhora. Está ficando ruim. Está ficando ruim. A gente só encontra terra. Bom. Vou fazer isso aqui. Eu vou continuar baixando terrenos. Porque se a gente encontrar aquele dragão lá, a gente vai querer fazer ele. Eu não sei qual que é o bom draw agora. Sinceramente. Talvez uma criatura com voar para depois encantar ela e bater. Mas está bem ruim aqui. Vamos ver o que ele faz. Vai causar 2 de dano aqui, talvez. E aí? Bom. Se ele bateu com isso, eu posso dar um triple block. Porque ele vai matar uma delas. E aí a gente usa outras duas para matar ele. Aí fica uma 3 por 2. Só que ele perde a bomba dele. Vou fazer isso. Se ele tiver outra com o Bat-trick na mão, aí acabou. É realmente GG. Muito forte isso aqui. Cara, esse formato de M19 aqui eu estou percebendo que é um formato muito baseado em Combat Tricks. Ele não precisa nem gastar a remoção, né? Ele pode só dar um triple block mesmo. Ele pode só matar as 3 mesmo. Beleza. Dá no mesmo. Aí. Bom. Nossa esperança aqui é comprar aquela 3-3. 3, 4, 5, 6. Temos 8 manas já. Entra a 3-3. A 3-3 mata essa 2-2 aqui. Bate algumas vezes e ganha. Ou talvez entra a 3-3. Dá 3 dano nele em 2 turnos. Nossa. Ah, mano. Para com isso, velho. Você está louco? O cara faz o terreno virado. Está de brincadeira. Eu nem sei o que isso faz. Nem ligo mais. Ai, ai. Ok. Duas derrotas. Fica complicado. Fica complicado. Vamos lá. Dá uma olhadinha no deck aqui. O Gruhu. Vamos ver se tem alguma coisa para melhorar. Destruir terreno. Criaturas sem voar não podem bloquear nesse turno. Será que essa é uma carta boa, mano? Vamos tentar ver se ela ganha um jogo para a gente. O que eu vou tirar? Isso aqui não é interessante. Isso aqui não sei se é bom. Essa carta... Bom, vamos tirar o encantamento, então. Esse encantamento da evasão, mas teoricamente esse feitiço que a gente botou da evasão também. Então vamos ver. Se o seu estupim de tempo se esgotar e você não tiver nenhum adicional de tempo, você passará automaticamente o turno atual. Ok. Acho que isso já aconteceu quando eu tive um problema na internet. Ai, ai, ai. Vamos lá. Estamos contra o Dr. Smiley. Smiley. Ele começa. Não acho que o nosso deck ficou fraco. Acho que só faltou uma bomba, né? Que é 6-6 talvez, que a gente não pegou. E a base de mana com certeza está ótima, né? E o jogo mostra isso para a gente todo jogo, porque... A gente sempre vem com esses terrenos na mão inicial. Agora também começou com o terreno virado. Olha lá. Ok. 0-3. Muito forte contra a gente. Acho que eu vou fazer isso aqui. Porque no turno 4 a gente consegue fazer 2 piromante via chino. Se ele sobreviver, claro, né? Outro terreno de duas cores, caramba. Acho que esse aqui é o terceiro PG, quem tinha uma contra, né? Ou não? Não, o primeiro foi... Viu W. Vamos lá. Fazer isso aqui. Aqui. Doe de dano nele. Estamos encontrando muitos terrenos, cara. Eu preciso parar de comprar terreno logo. Já vai a 16. Bom. Eu espero muito em breve parar de comprar terrenos. Quatro manas. Defensor alcance. Ok. Ganhei a 3 de vida. Rampou legal. Espero que no próximo turno não tenha nada muito absurdo pra gente. O que que é isso? Você ganha um ponto de vida. A criatura é a menos X, menos X, sendo X da quantidade de ponto de vida que você ganhou nesse turno. Olha lá. Ok. Ah, outro terreno, mano. Tá de sacanagem. Cara, essa carta é muito interessante. Não sei se ela é boa no selado, mas aqui funcionou. Apesar de que nesse ponto aqui nós não precisamos de mais nada mesmo. Infelizmente nós não temos nenhuma carta na mão, porque 3 terrenos aqui flodamos muito. E nosso deck agressivo não funciona muito bem contra o deck de ganho de vida dele. Contra a criatura, ganha 3 de vida. Meu Deus do céu. Contra a... Nossa, mano. Isso tá de sacanagem. Nossa. Ok. Deu ruim. Não sei o que a gente vai fazer agora. Vamos esperar ele jogar as ameaças dele, né? Ele tem um monte de mana também. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Fez uma 2, 2 aí. Beleza. Isso aqui não é nada demais. Ele só troca pela nossa criatura de custo 2 também. Ok. Agora ficou difícil. Não pode ser bloqueado por mais de uma criatura. Bom, não temos muito o que fazer aqui. Não tem que passar o turno. Aquela que dá mais 3 mais 0 a iniciativa seria a melhor carta pra gente jogar nesse turno. Porque daí a gente bloqueia, a gente cresce a criatura, ele perde a dele, a gente não perde a nossa e ele ainda perde o encantamento, né? Como é que essas pessoas abrem essas cartas? Por que minhas raras é tipo, isolate, tá ligado? Omnisciência. Por que que eu não abro essas pós aqui? Ah, sacanagem. Bom. Ok. Ele já vai poder fazer no próximo turno. Bom, não sei o que eu faço aqui. Acho que eu vou dar um double block. Ele mata as duas, eu mato a dele, tá ok, 2 por 2. Mano, para com isso, velho. Como assim? Ok. O resto vai no fundo. Coloque o restante no fundo em qualquer ordem. É, em ordem aleatória, certo? Vamos ver o que a gente encontra. Quando entra no campo, conta uma carta. Ok, boa carta. No próximo turno vai estourar? Não. Quando entra, causa 3 pontos de dano a qualquer alvo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom. Porém que ela vai poder matar ele, né? Ele vai matar ela, mas tudo bem. Melhor, ela vai matar ele, porque se ela não matar ele, no próximo turno eu bato mais 3. Ok. Sei lá, às vezes a gente encontra outra cópia dela e desse dragão aí a gente consegue matar. Comprar uma carta. Vai bater 4 aqui, nós vamos a 16. E... Ok. Não vamos bloquear, vamos a 16. Ele tem acesso a 3 manas ainda, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Fez outra criatura. É. É, mano, eu sinceramente não sei o que aconteceu, qual foi o problema desse deck. Eu achei que o deck ficou bem interessante. Mas, né? Jogar contra Dragões 6, 6, contra Vivians Reed realmente fica difícil. Talvez eu só precise aprender a draftar essa coleção mesmo. Não estou colocando a culpa no azar ou no jogo. Talvez eu pudesse ter um terreno a menos, não sei. Comentem aí quais picos vocês teriam feito, o que eu poderia ter feito de diferente nesse gameplay. Me deem dicas de draft, mandem links aí pra eu melhorar. Eu quero trazer mais drafts. Eu quero me tornar um bom drafter dessa coleção, digamos assim. Eu lembro quando eu comecei a draftar... Oh, isso aqui, ok. Quando eu comecei a draftar... Nossa. Uma, duas, quatro das cartas que a gente usou no nosso deck estão aqui. Uma das coisas que aconteceram quando eu estava draftando Kaladesh. Eu trouxe vários drafts de Kaladesh aqui pro canal. Eu comecei draftando muito mal e depois eu estava fazendo 3-0 sempre. Era sempre 2-1 ou 3-0. 2-1 ou 3-0. Então, eu aprendi a draftar a coleção. Eu aprendi a entender o que é bom, o que volta e o que não volta. Então, seria legal se eu aprendesse isso aqui também. Eu vou me esforçar um pouco pra tentar trazer drafts um pouco melhores, certo? Eu acho que esse aqui foi um pouco melhor do que o draft passado, certo? Então, é isso aí. Eu estou com 3.800 de Gold. Vou farmar um pouco aqui. Quem sabe nos próximos episódios a gente traga outro draft aí. E, pessoal, eu quero que vocês comentem, se possível, o que vocês querem ver aqui nessa série. Tem muita coisa legal pra trazer. Eu tenho outros decks aqui. Eu montei o BG Constructor. A gente pode entrar numa liga com ele. Eu estou com o Dimir Control que eu estou querendo melhorar. Eu tenho um Wild Card raro pra pegar um terreno, talvez. Nosso Mono Black Panharmonica não funcionou lá no Brewer's Delight, no Delight do Criador. Mas a gente pode usar ele em outro torneio, se vocês quiserem adaptar ele. Eu leio todos os comentários. Então, as sugestões de vocês são sempre muito importantes. Então, você que acompanha a série aí, comenta o que você quer que a gente faça. Que a gente leva a série no rumo que você preferir, beleza? Eu acho que é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve aí no canal. Não sai daqui sem se inscrever. Estamos nos aproximando aí dos 41 mil inscritos. E também, na verdade, chegamos ontem aos 41 mil inscritos. E estamos nos aproximando também dos 8 milhões de views, cara. Bastante coisa. Então, muito obrigado mesmo a todo mundo que está acompanhando aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E falou! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!